A Tabata, ela é uma deputada do PSB, namorada do João Campos, ela participou de um jantar em São Paulo com o namorado ontem, falou que ela é contra tudo, tudo, tudo do PT, disse que ela defende uma esquerda que não olhe para a Venezuela e nem para a União Soviética. Zé Reinaldo, e é importante estar aqui, porque a União Soviética não existe mais, né? E a Venezuela, os Estados Unidos estão fazendo... A gente acabou de trazer a notícia, os Estados Unidos estão olhando para a Venezuela. Ela falou que a esquerda tem que olhar para o Partido Democrata dos Estados Unidos. Falou que é contra tudo, tudo do PT. Ela disse que, bom, já que vai ser o Lula, que seja com o Alckmin, mas precisamos estressar ao máximo o programa do Lula. A Tabata, ela faz parte de um programa de... Ela fez parte de um programa de, entre aspas, renovação política, patrocinado pelo Jorge Paulo Leman. Jorge Paulo Leman é um oligarca brasileiro, ele não é um empresário brasileiro. Por que eu digo que ele é um oligarca? Por quê? Porque ele é um empresário que sempre buscou o monopólio. Ele era dono da Brama, comprou a Antártica. Quando ele comprou a Antártica, formou-se praticamente um monopólio das cervejas no Brasil. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, iria vetar a operação. Mas ele fez um lobby gigantesco. O Serra, José Serra, era muito ligado a ele, e ele conseguiu aprovar o monopólio no Brasil. A partir desse quase monopólio, ele foi se expandindo pela América Latina, pelo mundo, etc., como um autêntico oligarca. A filha do Serra, inclusive, depois recebeu o dinheiro deles ali, para ser gestora de fundos, etc., e tal. Como age um típico oligarca. Depois, ele passa a interferir na política do seu país, diretamente com esses grupos de renovação política, de onde se inclui a Tabata Amaral. E ele está construindo um dos iates mais caros do mundo. Saiu notícias aí, ele tem um iate de 100 milhões de dólares. Mora na Suíça. Tem, então, na verdade, assim, pele de oligarca, chifre de oligarca, olho de oligarca, todas as características de um oligarca, e é tratado como o símbolo do capitalismo brasileiro. Então, é desse oligarca que vem a Tabata Amaral. Mas eu passo para você fazer um breve comentário, Zé, para a gente voltar para os temas internacionais, porque ela falou que a esquerda brasileira não pode olhar nem para a União Soviética e nem para a Venezuela. Bom, pegando pelo final do seu comentário, esse mesmo lema, ele pagou rios de dinheiro, financiou com rios de dinheiro, a viagem desta deputada, na companhia de outros deputados e outros candidatos, para fazerem cursos no exterior, exatamente com o propósito de formação de quadros políticos da bancada do lema. Então, a gente pode aquilatar a qualidade desses parlamentares e os seus vínculos por essa e outras atitudes que esse senhor tomou em relação a eles. Sobre os comentários da Tabata, a gente já sabia que ela não era uma socialista, ela não é uma socialista. Essas afirmações que ela faz sobre a esquerda não deve olhar para isso ou aquilo, mostra que ela está alinhada, muito longe do socialismo, está alinhada com teses de caráter até mesmo anticomunistas, quando ela fala da União Soviética com tanto ódio. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que, para além de não ser socialista, estando num partido que se diz socialista, ela não é sequer uma democrata, ela não é sequer uma pessoa razoável em termos de considerar o quadro político brasileiro, em que é preciso fazer uma aliança para derrotar o Bolsonaro. Então, ela vem detonar a principal força política que sustenta a candidatura do presidente Lula, dizendo que tem que estressar o Lula, estressar o programa do Lula. Ela quer estressar em que sentido? De forçar que o programa do Lula seja um programa tipo cirista, ou seja, um programa social-democrata, à la social-democracia europeia, um programa de conciliação entre os oprimidos e opressores, ou entre a nação brasileira e o imperialismo, representado pelo Partido Democrata, que ela tanto admira. Francamente, agora eu fico com receio, a gente está aqui fazendo uma carga, ela gosta de se vitimizar. Ah, não pode criticar porque é mulher, então tem esse tipo de comportamento também. Eu vi muitos conflitos que ela teve com pessoas célebres nas redes sociais, então a gente tem que sempre ter a ressarga de que não tem nada a ver com isso a nossa crítica, não tem a ver com questões de gênero, não tem a ver com questões políticas e ideológicas. Ela é uma infiltrada por um oligarca brasileiro na chapa presidencial, então é uma questão perigosa.